Legal, tô regulando o som pra cumprir, dando a mão Acionando o hidrão pra fazer o chão tremer Esse é o som da legônia que me dá pra você Retiro meu grave, mejo de agudo Me deixou dar o som, deixou todo mundo Tudo vira cruz de Peratriz, de Fábio do Maranhão Joga a voz assim, meu filho Auto Clube Diretoria, DJ Glasses Only Man Vai, 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 vai Tá com o cego, não sabia o bater é meu Brincadeira é isso, pra lá como é que é Brincadeira é isso, pra lá como é que é Dá uma volta no baile, pra lá que pega, várias mulheres Dá uma volta no baile, pra lá que pega, várias mulheres Tá com o cego, tá com o cego A sua boca e pega, resf Pretendia é a nossa Rota, que pega, vá, vai, 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 vai Dizendo com o cego, tá com o cego Boteira é isso, pra lá que pega, acaba